Queria reforçar o apelo dos meus colegas, seu presidente. Vossa Excelência disse em entrevista que o impeachment deve ser fruto da construção de circunstâncias, que não tem fato novo. Os fatos que revelam crimes do governo Bolsonaro já são inúmeros. Não comprou vacina, agora envolvimento no escândalo de corrupção, de possível corrupção. De possível corrupção. Nas vacinas, fazer da vida negócio, o povo quer vacina, auxílio e o fim de um governo de morte expresso na figura de Bolsonaro. Eu quero dizer, presidente, que eu acho que tem deputados aqui que deveriam ler mais a Constituição, ler a lei do impeachment, para saber os casos que cabem ao impeachment. Tem gente que quer criar crime de responsabilidade simplesmente porque quer um recall. Recall no Brasil não existe. Eu quero parabenizá-lo, senhor presidente, por sua sensatez, não aceitar esse super pedido de impeachment, que foi The Flash. Que, na verdade, eles ficaram muito frustrados, indignados e até agora não aceitaram. E por isso que ficam insistindo nessa narrativa. Vocês têm que aceitar o que aconteceu nas urnas. Em 2022, vamos novamente para tentar a presidência. Mas, enquanto isso, não vamos prostituir o Instituto do impeachment, que tem sido tão banalizado. Estão querendo fazer impeachment para qualquer coisa, simplesmente porque não concorda com a gestão do presidente. Isso não vai acontecer. Parabenizar mais uma vez, presidente Artulira, por sua decisão. Então, vamos lá.